As filas das casas lotéricas por todo o país estão se acumulando cada vez mais. O motivo? O prêmio acumulado da Mega Sena, que chegou a 47 milhões de reais. A possibilidade de ganhar essa quantia exorbitante faz com que milhões de brasileiros comprem bilhetes e sonhem acordados com o que fariam com o dinheiro. A chance de alguém acertar os seis números da Mega Sena é de 0,000022%, ou seja, uma em mais de 50 milhões. A equipe de reportagem da CIC-TV de Rolim de Moura veio às ruas para fazer a seguinte pergunta. O que você faria com os 47 milhões de reais da Mega Sena? Então, os projetos são muitos, né? São muitos desejos. Acho que é o desejo de todo mundo, mas nesse caso eu teria que ir para casa, pensar, repensar e trazer a resposta pronta. Mas é um sonho, né? Para todos. Primeiramente, a gente quer ajudar a família, né? Principalmente a saúde da pessoa, né? Que é em primeiro lugar. E quem puder ajudar algumas pessoas, a gente ajuda, né? Boa tarde. Então, eu jogo na Mega Sena de vez em quando, né? Eu jogo mais a dupla Sena, está aqui na minha mão. E se eu ganharia hoje, esse prêmio de hoje, eu não joguei ainda, posso jogar. Mas eu daria metade para quem mais necessitado. Só que a metade, está bom demais. No imaginário popular brasileiro, a Mega Sena ocupa um lugar especial. Sinônimo de esperança e sonho de muitos, a maior loteria do país frequentemente desperta a curiosidade e a expectativa de milhões de apostadores. Recentemente, a Mega Sena tem chamado ainda mais atenção, devido a uma sequência impressionante de acumulações, levando o prêmio a valores históricos. O prêmio principal já chegou à marca histórica de 300 milhões de reais. Para entender o porquê dessas acumulações, é importante compreender a dinâmica da Mega Sena. A loteria funciona com sorteios bissemanais, realizados às quartas-feiras e aos sábados, onde seis números são sorteados de um conjunto de 60. Para ganhar o prêmio máximo, um jogador deve acertar todos os seis números. Quando ninguém acerta os seis números, o valor do prêmio principal acumula-se para o próximo sorteio, aumentando ainda mais o interesse e a participação do público. Esse ciclo pode se repetir por várias semanas, como tem ocorrido recentemente. A cada acúmulo, o prêmio da Mega Sena atrai um número crescente de apostadores, inclusive daqueles que não jogam regularmente. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, administradora da loteria, as vendas de bilhetes aumentam exponencialmente durante esses períodos. Para muitos, a chance, ainda que remota, de transformar a vida com uma única aposta é irresistível. À medida que os prêmios se tornam cada vez mais altos, a Mega Sena continua a capturar a imaginação de milhões de brasileiros, oferecendo uma chance de transformação e a realização de sonhos que, de outra forma, pareceriam inatingíveis. A CIDADE NO BRASIL